Bora, gente. Nossa aula 14. Estamos já terminando a disciplina. Eu tenho uma satisfação muito grande em observar que a mentalidade de vocês mudaram um pouco, bem como a gente descobre quem tem aptidão para isso, quem gosta. As discussões que são geradas depois da aula sobre parente ou sobre situações, é muito bom isso. É muito bom. Bem, essa é a nossa aula 14. Nós hoje vamos falar de três patologias de vez, mas podem ficar despreocupados porque uma tem a ver com a outra. Não é difícil, certo? E eu não vou me preocupar, até porque vocês vão ver essas mesmas patologias lá em psiquiatria, viu? A primeira delas é a depressão. A depressão é o mal do século. A depressão é algo assim que hoje você vê não só em idosos, mas em qualquer pessoa, até em jovens. muitos adolescentes, nós vivemos na era do isolamento, né? Do isolamento em que, depois que surgiu, depois que a comunicação virtual, que a internet ficou tão assim, tão próxima, tão familiar, tão perto, né? As pessoas começaram a se isolar, né? Então, por conta de algumas coisas, a depressão se tornou algo muito frequente. E não tem explicação, né? Às vezes, as pessoas confundem muito tristeza com depressão. Depressão é muito mais profunda, certo? A depressão, ela não tem motivo. Muitas vezes, é uma pessoa que não tem nenhum tipo de problema econômico, não tem nenhum problema de cultura, tem profissão, tem família, tem tudo. E tá com depressão. E no idoso, é mais fácil. Por todos os problemas que a gente já viu, não é? A questão do desprezo familiar, a questão das doenças, as questões das coisas que vão, que eles vão percebendo o que tá acontecendo com eles. É a falta da memória, coisas básicas que deixou e não tá mais aqui, alguém perguntou, era pra ter feito isso, se perde na rua. Ou seja, qualquer desestruturação que é comum na velhice, faz com que a depressão ocorra. Então, a depressão pode surgir apenas na terceira idade, por conta de todos os fatores e perdas já mencionadas aqui. Então, o fator, inclusive, hereditário, não conta tanto, ele diz aqui. Porque quando você tem histórico de depressão na família, existe uma facilidade, uma propensão, uma susceptibilidade da pessoa ser também depressiva, mas não é o caso do idoso. Isso é o que menos conta. A depressão do idoso é muito mais da consequência do fator idade. Quais são os sintomas? Deixas de dores pelo corpo, isso já é um motivo pra se isolar. Ele tá com dor, ele tá doente, já é pra se isolar. Falta de apetite e insônia. Perda de energia para realizar as tarefas do dia a dia. Só que quando você vê qualquer pessoa que tá toda hora, isso em psiquiatria é algo que chama muita atenção. Quando você começa a ver um paciente psiquiátrico começar a se recolher, a ir pro quarto, a ficar lá quietinho, ó, antena ligada. Não é diferente aqui, não. Quando ele começa ali a apontar que a solidão, o sozinho, é o que ele quer, fique atento. Tendência ao isolamento e à apatia são sinais de alerta. Curiosidade. A personalidade de algumas coisas que acontecem na fase em que a pessoa se encontra idosa, muitas vezes é um reflexo lá de trás. Olha o que é que diz aqui. Geralmente, quando você tem pessoas, adultos, gentis, existe uma tendência a se tornar um idoso também gentil. Fica mais gentil ainda do que quando ele era jovem, quando ele era adulto, jovem. Ao inverso, pessoas que eram mal-humoradas, há uma tendência a ficar o famoso velho ranzinza. Então, assim, são coisas que a gente percebe. Nem todo idoso é ranzinza. Quando você vai buscar, quando você vai pesquisar, quando você vai ver o histórico, você vai perceber que as pessoas que são mais agradáveis, elas sempre foram mais agradáveis. São pessoas que estão de bem com a vida, são pessoas que gostam de se divertir, são pessoas que até não gostam de sair muito, mas gostam de estar no meio de jovens, de brincar, de sorrir. Então, isso é uma curiosidade que eu achei interessante. De acordo com o passado, lá na fase adulta, você vai ser um idoso reflexo. Atenção! Um cuidado muito importante que deve ser tomado é para não se banalizar. É coisa da idade. É assim mesmo. Bobagem! É porque ele está procurando moda. Quer chamar a atenção. Não faça isso, não. Nem com idoso, nem com ninguém que tenha depressão. Porque pode acontecer algo pior. E o que a gente mais teme com a depressão é o suicídio. Porque a pessoa se sente uma inválida. Não serve para mais ninguém. Ninguém me enxerga mais. Ela se vê assim. Então, para que ela está vivendo? Então, ela procura, ela busca o suicídio. E outra, quem quer se suicidar, não diz, eu vou me suicidar. E aí, vai para o quarto? Não, não é assim, não. Quem quer se suicidar, vai e faz. É por isso que tem que ficar atento. para que você não leve a esse indivíduo a ser um suicida. Certo? Então, não se deve banalizar o comportamento do idoso. Ele tem seus motivos. Procure sentar mais, conversar mais. Às vezes, até ele não quer conversa. Mas procure colocar algo que chame a atenção dele. Procure conversar com o familiar que precisa, que muitas vezes é um estado de solidão, de que não tem... Às vezes, assim... Isso é um exemplo comigo. Eu gosto muito de ter alguma coisa ligada. Ou é uma televisão, ou é um rádio. Eu tenho que ter alguma coisa ligada. Eu não gosto de escuridão. Eu não gosto de janela fechada. Eu não gosto de nada muito. Silêncio. Silêncio me incomoda. E aí, às vezes, uns e outros daqui de casa vê a televisão ligada. Às vezes, eu saio e largo ela ligada. Aí, de liga. Mas, às vezes, eu deixo a televisão ligada, por incrível que pareça, é para ter a sensação de ter alguém perto para conversar, estar ouvindo alguma coisa. Para não ficar só. O sentimento, gente... Vou tentar passar para vocês. Prova, você já teve depressão? Não. Mas ela me ronda o tempo todo. Certo? Ela me ronda. Por conta de problemas, por conta de situações. O fato é que ela me ronda. é uma sensação. Como é que eu vou dizer? Sabe quando você tem aquela... aquela sensação de que algo ruim vai acontecer? Muitas vezes, sabe? É como se fosse um pressentimento. Pronto. Seria mais ou menos isso. E aí, você se sente mal. A vontade que você quer é não sair. É ficar quieta. Se você dá evasão a isso, você pode emborcar na depressão. As pessoas confundem. Tristeza, melancolia, depressão. Depressão é mais profunda. Ah, eu estou deprimida. Não diga isso não, porque a depressão vai muito mais além do que uma tristeza, uma falta de vontade. Certo? Mas começa por aí. Tem que se ficar atenta. É por isso que eu tomo minha cerveja. Para não deixar... Cerveja, para mim, é uma medicação. Entendeu? Tem um rumo aqui que você deve ter ouvido. Então, veja só. A depressão é algo sério, muito comum no idoso e que não tem, assim, um tratamento específico. Certo? Vocês vão conhecê-la com mais profundidade quando der em psiquiatria. Às vezes, você tenta, até se evita, em alguns casos, você dar muita medicação para não se tornar dependente. você consegue equilibrar, não sana o problema. Então, o melhor, gente, para a depressão, seja por quem for, é uma terapia. Não precisa pagar para ninguém, não. Se olhe mais, se veja mais e faça muito mais. essa semana, eu estava vendo, foi anteontem, eu estava vendo, porque na televisão, diante de tanta miséria, tanta desgraça que tem na televisão, a gente está começando a recorrer aquelas televisões que, tipo assim, Rede Brasil, TV Vida, Educativa, porque é onde a gente tem, pelo menos, algo mais leve para você assistir. Eu estava no SBT assistindo o programa da Eliana, um dia de domingo, e aí estava passando na Fazenda de Ratinho, e ele estava dizendo assim, não, perguntaram a ele se ele já ficou triste, se ele já, é uma coisa assim, ele disse, para que tristeza? Se é tão ruim. Não, eu comigo não tenho esse negócio de tristeza, não. Quando ela tenta chegar, eu levanto, saio, vou começar a trabalhar, vou fazer outras coisas, ele é uma pessoa muito simples. Então, assim, eu estou com ele. São duas coisas que combate a depressão. Duas. Uma é a religião. Religião, minha irmã, agora a verdadeira, a que está dentro de você, a que ele constrói, não é a que destrói, não. Não é aquela que lhe pitola, não. É aquela que lhe coloca você lá em cima, né? E a questão do lazer, da mente, de você aliviar, de dar prazer. Quanto mais prazer você der, seja ele qual for, quando eu brinco dizendo que é minha cerveja, minha cerveja é um prazer. Qual é o problema? Você está triste, de tomar uma copinha, uma copinha não, uma latinha bem gelada de uma boa cerveja, não tem nada que pague. Quando você não tiver dinheiro, toma dar ruim também, porque vai fazer o mesmo efeito. É o prazer. Olhar a chuva, olhar o vento, conversar, falar besteira, dar risada. quantas vezes não precisa você ter companhias pra você se distrair. Você simplesmente, você, a sua companhia, você se satisfaz. Entendeu? Quais são os empates da depressão na vida do idoso? Perda da vontade de fazer qualquer coisa. Exercício físico, de se alimentar de forma saudável. Ele, às vezes, até procura fazer tudo o que é ruim, porque ele quer morrer. Quanto mais ele fizer o que vai de encontro a uma saúde, ele vai fazer. Não quer tomar os remédios. A questão sexual dele, o libido diminui consideravelmente. Já é natural esse libido. Tem idosos que não aceitam. Tem idosos que fazem miséria pra não, principalmente o homem. A mulher é mais comedida. Mas o homem, ele é mais vaidoso. Ele não quer perder a sua potência. E aí faz miséria. Desde botar... Hoje eu tô ficando com Alzheimer. Eu descobri preparando a aula de vocês. Desde botar borrachinha de dinheiro na base do pênis pra ele ficar reto. Depois, quem tiver com esse problema, me pergunte que eu ensino. Até tomar os viagras da vida. Pra poder estimular agora. vocês precisam estimular a depender do seu idoso. Você não pode estimular um idoso. E outra coisa, gente, sexo não é só penetração. O amor, o sexo, de uma outra forma, também existe. E o idoso não morreu pra isso, não. E você tem que ter cuidado que essa questão sexual mexe muito com a cabeça. Não só do idoso, de qualquer pessoa. vai um homem na hora que estiver trepando ou fazendo sexo, né? No momento, a rua não cresce. Ele aí faz a frase bem tradicional, isso nunca aconteceu comigo antes. O homem não aceita. Dificilmente você encontra. Então, quando ele tá chegando já pra uma idade mais avançada, ele tem muito medo. Olha, ele tem medo de qualquer coisa. Ele pode até não ter medo da morte, mas de não ter tesão ele morre de medo. E vai perder. O libido, a depender, já dizia Darwin, quanto mais você usa de uma forma adequada, mais você tem. Olha o que eu disse outro dia, Charles Chaplin foi pai aos 80 anos. Então, se Charles Chaplin pôde, hoje, é porque a vida tá desregrada, né? A qualidade de vida tá ruim. Então, você só pode motivar atividade sexual se você tem um casal que tem hábitos de fazer sexo, tem hábitos de fazer carinho, certo? E aí, vocês motivam de uma forma adequada, porque você, uma eu, vou falar trepar com o seu Zé, com a dona Mariquinha? Não pode. Eles são idosos, tem um pudor acentuado e a gente tem que gerenciar isso pra não falar algo que ao invés de você motivar, você vai retrair mais ainda. a consequência mais grave da depressão é o suicídio, a gente já falou nesse instante. Qual é o tratamento da depressão? Veja só, primeiro, o que ele chama atenção de novo é não banalizar a questão da depressão. Segundo, motivar, é, 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 claro, vai haver as medicações, né? Porque o geriata ou o psiquiatra vai estar acompanhando, mas você também vai motivar ele às ações de terapias ocupacionais, dançar, fazer exercício, ler revista, ver televisão, é, ou seja, coisas, né, ações que coloquem o astral pra cima. Você não vai colocar ele, botar pra um idoso pra ver um bocão da vida, pelo amor de Deus, um cidade alerta, olha, tem gente que às vezes até eu boto, mas assim, enquanto tá na notícia de política, notícia de, coisas assim do dia a dia, mas quando começa facada, atiro, aí, ah, não dá não. Eu já, eu já, eu já tô assim convicta de que estou chegando rapidamente a essa fase da terceira idade, porque eu não aguento, mas eu, as coisas negativas chamam coisas negativas, e a gente já tá muito cheio de coisa negativa, certo? E qualquer coisa que você, até uma televisão que você coloca ele pra assistir, que de repente ele tava vendo a novela, daqui a pouco o jornal aparece e você não se atentou, ele começa a ver que o coronavírus matou não sei aonde, mostra aquelas covas imensas, imagine, enterrando o povo em conjunto, ele quando você terminar ele tá morto, desestimulou, desiludido a vida, olha aqui, a gravura das mocinhas, né, fazendo, fazendo, é, dança do ventre, isso é lindo, existem locais, aqui em Salvador também tem, não sei o que, lá da maioridade, e que lá tem danças, né, eles dançam, dançam não só casais, mas assim, mulher com mulher, homem com homem, certo? Eles dançam, né, pra se distrair, se não tem o casal, se não tem muita mulher pra muitos homens, vai dançar com o que tem, né, sem nenhum tipo de maldade, a dança é uma terapia, os exercícios físicos é uma terapia, certo? Agora a gente vai falar da demência, e quando eu tô falando, enquanto eu estou falando da demência, eu vou já citar também o Alzheimer, e vocês vão assistir vídeos sobre isso, certo? É muito difícil você encontrar uma ilustração pra demência, porque são patologias de nível mental, e como é que você vai mostrar a demência mental? Você pode mostrar algum comportamento, né, E o que é uma demência? É o declínio da capacidade cognitiva associado a o que é a perda da capacidade cognitiva? O poder de pensar, racionalizar, raciocinar, é como se fosse, não é isso, mas uma pessoa extrema, uma pessoa inteligente começa a ficar burra, seria grosso modo, seria assim, certo? Associado à perda da capacidade de executar tarefas do dia ao dia, vocês vão ver isso em psiquiatria, vocês sabiam que, ó, idiota, imbecil e cretino são patologias mentais, então, às vezes você, ah, você é um idiota, você não está nem sabendo o que é idiota, tem a ver com a memória, com a capacidade cognitiva de assimilar, guardar e transmitir, então, a perda da capacidade de executar tarefas no dia a dia, é um termo geral para várias doenças neurodegenerativas que afetam principalmente pessoas na terceira idade, e aí eu achei essa foto fantástica de um quebra-cabeça em que exatamente a nível cerebral, as peças começam a se desfazer, uma outra também, ela aqui, a gente fala dos tipos, é como se você pegasse uma borracha e realmente apagasse áreas do cérebro, você perde a memória, você começa a se esquecer demais, esquece onde botou a chave, esquece o nome das pessoas, esquece o nome dos filhos, e aí eu coloquei aqui os tipos de demência só para nível de conhecimento, a que a gente mais fala é Alzheimer e a demência senil, a senilidade, aqui tem uma, as demais é só para nível de conhecimento de vocês, aqui eu digo que Alzheimer é a principal causa de demência da terceira idade, demência vascular tem a ver com a distribuição sanguínea dos tecidos, demência por Parkinson vai ser a próxima patologia, a próxima e última patologia que vocês vão dar, demência senil é a demência, a senilidade é a incapacidade mental propriamente dita, frontotemporal, aí eu estou indo pela terminologia, é a demência que é afetada pelo lobo do cérebro, exatamente esse aí que eles estão apagando com a com a borracha, certo? Demência de pique, não sei, se alguém tiver curiosidade, pesquise, e a demência com corpos de Levy, também não conheço, tive contato preparando a aula para vocês, eu achei interessante, mas como eu não, eu achei interessante para passar, mas não acho interessante para eu me aprofundar, deixa para vocês para quem quiser, ou para o profissional de psiquiatria, quando for falar, ele vai dar uma pincelada, talvez, porque também não é para vocês, ninguém aqui está estudando para ser didático em psiquiatria, tá bom? Existem as demências que são reversíveis e outras que são irreversíveis, as reversíveis que é essa lá que está aí, são aquelas provenientes de um fator concreto, que quando você tira aquele fator, você melhora, você volta à sua sanidade normal, desculpe, à sua sanidade mental normal, depressão, pronto, se você trata a depressão ou no período depressivo, você está mais para lá do que para cá, quando ela passa, você volta ao normal, quadros endócrinos, ou seja, hipotireoidismo, hipertireoidismo, má nutrição, deficiência vitamínica, anemia, desidratação, uso indevido de medicações, as drogas, faz muito isso, principalmente as drogas controladas, hidrocefalia, né, o acúmulo de líquido na cavidade craniana, infecções de tumores cerebrais, são exemplos, que olha o que ele está dizendo, ao se tratar a questão originária, ou seja, ao se tratar qualquer uma dessas causas, ou outra qualquer, os sintomas demenciais habitualmente desaparecem e você volta ao normal, certo? Às vezes, esse fator emocional faz muito, né, até por mecanismo de defesa, sabe aquela pessoa que morreu uma pessoa muito próxima, quando ela volta do enterro, ela está procurando a pessoa, ela está conversando com a pessoa, diz que está com a pessoa e começa a não falar coisa com coisa e conversar só com aquela pessoa que já morreu. Às vezes, é um mecanismo de defesa e que a gente precisa ficar atento para que isso não ande e se torne algo mais sério. claro que existem outros fatores, mas aqui não sou eu que vou colocar porque cada um tem a sua crença. É o tratamento, já falei, o tratamento para demência é atividade, alimentação balanceada, parar qualquer tipo de vício, não só fumar, ou seja, dar a esse paciente idoso com demência atividades que coloquem ele de volta ao mundo, traga ele de volta à realidade e com a realidade a qualidade de vida dele normal. As demências irreversíveis não apresentam tratamento curativo ou de reversão medicamentosa. As medicações que existem atualmente ainda são apenas para melhorar o comportamento e não apresentam evidência concreta de impacto sobre a progressão da doença. ou seja, gente, já vou adiantando para vocês, se ela é irreversível, ela já se tornou uma patologia a nível psiquiátrico e todas as patologias psiquiátricas, 99,9% a cura não existe, existe a compensação, certo? Compensa-se com medicamento, faz as terapias, mas curar, curar, ainda existe hoje uma interrogação. A nossa mente ainda é uma terra meio complexa, já é complexa teoricamente saudável que dirá doente. E aí vem o nosso Alzheimer, que nada mais é, ela é conhecida como doença de Alzheimer, é uma doença degenerativa e ela é a causa primordial para a demência. Lembra que eu falei lá atrás? Então, é uma doença degenerativa e progressiva que provoca atrofia do cérebro, ele diminui, levando a... Repare que a gente já viu que com o passar dos anos o nosso cérebro diminui de peso. Olha o que vai acontecendo se a gente não tomar cuidado. Sabemos que o mal de Alzheimer ataca preferencialmente os pacientes idosos acima dos 65 anos, porém, suas causas ainda não foram alucidadas. Ou seja, ninguém sabe por que isso ocorre. Uma coisa é certa, gente, lutar para que não chegue. Por exemplo, uma pessoa como eu sou esquecida pra caramba. O que é que eu faço? Eu já estou tendo toque para evitar esses esquecimentos. Eu vou... Eu tenho muito medo do erro. Eu aí vou várias vezes na pasta de vocês para ver se eu coloquei aquilo e eu acabo ainda assim errando. Então, assim, é lutar e eu estou lutando para não ter essa perda muito progressiva, para não ter o Alzheimer, que eu sei que eu não vou ter, porque a cerveja não vai deixar eu fazer isso, porque a cerveja é a minha medicação, mas também eu estou lutando para que não traga com isso problemas outros, como é o caso do toque. Então, a gente, quando vai chegando, vai caminhando para determinada idade, a gente tem que ter cuidado com essa área nossa aqui. Ela é muito perigosa, muito sutil, muito fina. Aqui um... um cérebro normal e olha um cérebro com Alzheimer, certo? Ou seja, ele vai atrofiando e aí as perdas vão acontecendo, né? A questão do que vocês podem fazer incentivando a questão da memória, que é o símbolo, é o símbolo do Alzheimer. Quando a gente fala em Alzheimer, a gente sabe que a perda da memória é o carro-chefe e é aquele mostrando a foto para fazer ver se ela lembra. Repare que ela está no celular, né? Talvez até não esteja falando com ninguém, mas talvez ele esteja mostrando para fazer ela estar esquecida de alguma coisa e está fazendo. Vocês vão ver vídeos depois da aula que lhe mostram com mais facilidade essa diferenciação, viu? Os 10 sinais de alerta da doença de Alzheimer. Perda da memória em primeiro lugar, dificuldade em planejar ou resolver problemas, dificuldade em executar tarefas familiares, perda da noção de tempo e desorientação, do tempo e do espaço. Que dia é hoje? Sabe quando você dorme de tarde, acorda, e se estiver escuro, piorou? Quantas pessoas, eu duvido que já, muita gente, já aconteceu isso, toma aquele susto, levanta, é um dia, um final de semana, você levanta, toma banho, se apronta para ir trabalhar quando percebe que aquele não é o dia do trabalho, é um domingo. Eu só estou dando um exemplo para que vocês tenham essa noção da desorientação. É acordar de tarde e ficar olhando, e aí você não sabe se está de manhã, se está de tarde, que dia é hoje, onde é que você está. Entendeu? Dificuldade em perceber imagens visuais e relações espaciais. Ou seja, eu estou me vendo nesse quadro, certo? A questão das imagens, você vê a imagem e muitas vezes você deturpa a imagem, vamos assim dizer. A deturpação da imagem é você olhar para o seu filho, papai, entendeu? É você olhar para, sei lá, seu marido e achar que ele é um Tom Cruise da vida. Deturpação de imagem, isso a psiquiatria explica. Problemas de linguagem, ou seja, a questão da fala fica também comprometida muitas vezes. Isso não quer dizer que aconteça tudo numa pessoa só, ela pode ter alguns e não ter outros. Trocar o lugar das coisas, aí isso aí é por conta até da memória. Você troca e depois diz que foi ela que pegou. Pronto, aí acabou. Aí, quem é da família tem que ter, porque a pessoa, a pessoa, dinheiro, olha, eu botei o dinheiro aqui, foi ela que pegou. Isso acontece muito. Como você identificar? E aí, gente, aqui, é de novo, eu repetir os sinais e você identificar. Aí vai falar da falta de apetite de novo, da perda da memória, movimento repetitivo e aí, atenção, caso seja identificado qualquer um desses sinais, o paciente deve ser levado ao médico. Primeiro, ser levado ao geriátrico e do geriátrico ele vai dizer se ele vai ter a condição de acompanhar ou se um psiquiatra, certo? E só para fazer uma observação, psiquiatra não é só para pacientes que estão, que têm ausência, vamos assim dizer, da lucidez mental. Não é só isso não, viu? Psiquiatra serve para muita coisa, até determinados comportamentos. Depois dessa pandemia vai estar assim, ó, gente lavando mão toda hora, o toque então, eu vou ser uma. E isso a psiquiatria sabe cuidar, tá bom? Beijos para vocês, foi o último slide para vocês, certo? e aí e aí e aí e aí